salve salve tropa estamos aqui no free fire escolha royale e aí quem já pegou essa skin peguei 9 diamante foi a maior cagada que eu já vi a prova disso que agora tá lá para girar com 29 e antes do 29 são 9 diamante então aqui só para registrar essa sorte que eu tive uma dessa que agora só nunca mais né tá beleza vou postar alguns vídeos aí e vai acontecendo não só de free fire mas outras coisas outros conteúdos e conto com com a ajuda de vocês aí deixando o like compartilhando tranquilidade tamo junto é nóis e fui